MÚSICA 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 Bom dia, princesa Bom dia, princesa Opa, vou sentir na glória Todo seu desejo realiza bem meu forte E que tu se amarra quando meu ninja de pote Até perguntou quem é o plano da Porsche Mas é novinho, de boa até prato Contando tudo, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai ligar pra mim em plena toda madrugada Sabe que o rei é quem te pega e quem te amassa É da terapia que ela gosta dessa safada E gosta de sentar na vara Ela gosta da revoada Pro feriatal fica melhor Chegou a breve da terapia Bom dia, princesa Opa, vou sentir na glória Todo seu desejo realiza bem meu forte E que tu se amarra quando meu ninja de pote Até perguntou Bom dia, princesa Opa, vou sentir na glória Fugiu pro cabaco, o PTN já tá forte Liga pro Andrade que ele vai dar com o pinote Vou com a PixPet Pix, 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 PixPet Fala, Tadeu Júlio E quem gostou levanta a mão É da vizinha E quem gostou levanta a mão 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 Obrigado.